Vocabulary with body movements in Portuguese from Portugal Correr Correr Run Ela corre muito rápido Escorregar Slip Ele escorregou na poça de água Rastejar Rastejar Crawl Eles rastejaram na praia Subir Subir Climb Ela subiu até ao topo Apanhar Apanhar Catch Ele apanhou a bola Dar um soco Dar um soco Punch Ele deu um soco no dinossauro Esticar Esticar Stretching Ela esticou os músculos Ponte a piar Ponte a piar Ponte a piar Ele ponte a piou o caixote do lixo Puxar Puxar Pull Ele puxa a corda Ele empurrou a porta Ponte a piar Ponte a piar Ponte a piar Ponte a piar Arrastar 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 Drag Ela arrasta o lençol pelas flores Lamber 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 Lick Ele lambe o prato Cuspir Cuspir Spit Ele cuspiu a bebida Bocejar 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 Ele bucejou de cansaço Mastigar Mastigar Shoo O coelho mastiga a erva Piscar 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 Blink A Beyoncé piscou os olhos Mexer Mexer Wiggle Ela mexe os dedos dos pés Torcer 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 Wiggle 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 Ela torce os dedos da mão Morder os lábios Morder os lábios Wiggle 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 Ela morde os lábios Agachar Agachar Squat Ela está a agachar o corpo Dobrar 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 Band Eles estão a dobrar as costas Ajoelhar Ajoelhar Neil Ele ajoelhou-se And if you are liking the video Don't forget to like, share and subscribe Let's go Tirar macacos do nariz Tirar macacos do nariz Pig the nose Ela tira macacos do nariz Espirrar 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 Sneeze O Mr. Bean espirrou Assobiar Assobiar Whistle Ele sabe assobiar bem Apontar 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 Eles apontaram para o melhor concorrente Mergulhar Mergulhar Dive Ele mergulhou no oceano Assoar Assoar Blow the nose Ela açoou-se ao lenço Sussurrar Sussurrar Whisper Ela sussurrou um segredo Carregar Carregar Carry Ele carregou com a mochila pesada Estalar 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 Snap Ela estala os dedos Cantarolar Cantarolar Hum Ela está a cantarolar Acenar Acenar Nod Ela acenou com a cabeça Tossir Tossir Cuff Ela não consegue parar de tossir Aplaudir Ou bater palmas Aplaudir Ou bater palmas Clap A Taylor Swift A Taylor Swift Aplaudiu o vencedor Atirar 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 De throw Ela atirou a bola com força Enrolar Enrolar Roll Ele enrolou-se no campo Baloiçar 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 Swing Ele baloiçou-se Sacudir Sacudir Shaking Shaking Ela sacudiu-se ao som da música Fazer a continência Fazer a continência Salute Ele fez a continência ao general Olhar fixamente Olhar fixamente Stare Ela olhou fixamente para ele Apertar as mãos Ou dar um aperto de mãos Apertar as mãos Ou dar um aperto de mãos Shake hands Eles apertaram as mãos Ou deram um aperto de mãos Fechar os olhos Fechar os olhos Close eyes Ela fechou os olhos com força Abrir os olhos Abrir os olhos Open eyes Ele abriu os olhos Beijar Beijar Kiss Ele beija-a na testa Revirar os olhos Revirar os olhos Roll the eyes Ela revira os olhos Beliscar Beliscar Pinch Ela beliscou-se na barriga Bofetear 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 Slap Ela bofeteou-o na cara Espetar Espetar Poke Ela espetou o dedo na testa do cão Chocar mãos Chocar mãos Bump fists Eles chocam mãos Fazer cócegas Fazer cócegas Tickle Ele faz cócegas à mulher Esfregar as mãos Esfregar as mãos Rub hands Ele esfrega as mãos De satisfação Encolher os ombros Encolher os ombros Encolher os ombros Shrug Ela encolheu os ombros Abraçar 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 Eles abraçaram-se Excavar Excavar Dig Ele escava um buraco Pular 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 Skip Ele pula de alegria Olhar carregado Olhar carregado Fron Hoje ele tem o olhar carregado Superar Superar Blow Ele sopra bolinhas de sabão Coçar a cabeça Coçar a cabeça Scratch head Ele coça a cabeça em descrença Decócoras Decócoras Crouching Ela pôs-se decócoras para descansar Tocar Tocar Touch Ela tocou na água Segurar Segurar Hold Ele segura a bola do jogo Levantar Levantar Lift Ele levanta os pesos Saltar Saltar Lip Ele saltou muito longe Dar uma festa ao cão Dar uma festa ao cão Pat Ela dá uma festa ao cão Esfregar Esfregar o nariz Esfregar o nariz Scratch nose Ela esfrega o nariz Tropeçar Tropeçar Trip Ele tropeça nos pneus Ele tropeça nos pneus Dançar Dançar Dance Eles sabem dançar Tapar a boca Tapar a boca Cover your mouth Ele tapou a boca de surpresa Mãos na cintura Mãos na cintura Mãos na cintura Hands on the hip Ela pôs as mãos na cintura Desangada Baixar a cabeça Baixar a cabeça Hang your head low Ele baixou a cabeça de tristeza Suspirar 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 Let out a sigh Ele suspirou de alívio Morder as unhas Morder as unhas Bite your nails Ele morde as unhas de nervosismo Cruzar Cruzar os dedos Cruzar os dedos Cross your fingers Ele cruzou os dedos Cruzar os braços Cruzar os braços Cruzar os braços Cross your arms Ela cruzou os braços Chupar Chupar o dedo Chupar o dedo Chupar o dedo Suck your thumb Ele chupa o dedo And keep practicing every day Because practice makes progress E continua a praticar estas palavras Até as sabias todas Thanks for watching my channel Lisbon Shorts by Ana Reis And please continue to like, share and subscribe See you soon Adios